Voltou os olhos escuros para Gandalf, e então Pippin viu a semelhança entre os dois e sentiu a tensão entre eles, quase como se visse uma linha de fogo ardente, traçada de um olho ao outro, que poderia irromper em fogo súbito. De fato, Denethor parecia muito mais com um grande mago do que Gandalf, mais régio, belo e poderoso, e mais velho. Mas por um sentido diverso da visão, Pippin percebia que Gandalf tinha maior poder, mais profunda sabedoria e uma majestade que estava velada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Denethor, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a um conteúdo exclusivo. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Denethor II foi o 26º e penúltimo regente governante de Gondor. Ele sucedeu seu pai, Ecthelion II, quando ele morreu em 2984 da Terceira Era. Denethor foi descrito como parecendo nobre e poderoso, até mesmo ao ponto de rivalizar com a nobreza de Gandalf. Ele era orgulhoso, alto, sábio, clarividente e valente, mais real no sentido de realeza do que qualquer um de seus antecessores por muito tempo. Ele provou ser um senhor magistral e um grande governante, cuidando de todas as coisas grandes e pequenas sob seu comando. Denethor nasceu em 2930 da Terceira Era, tendo duas irmãs cujos nomes não sabemos. Desposor Finduilas, irmã mais velha de Imrahil, de Dol Amroth, tiveram dois filhos, Boromir, da Sociedade do Anel, e Faramir, que viria a se tornar príncipe de Ithilien. O neto de Denethor, Elboron, viria a escrever o Conto de Aragorn e Arwen, que fez parte do Livro Vermelho e do Marco Ocidental. Denethor recebeu esse nome provavelmente em referência ao chefe Nandorin da Primeira Era. O nome Nandorin se encaixa na linha sonora Sindarin e significa ágil e esguio. Denethor foi o terceiro filho, sendo o primeiro do sexo masculino de Ecthelion II, o regente governante de Gondor, em 2930 da Terceira Era. Certa época, um nortista conhecido como Thorongil veio servir seu pai. Ele tinha a mesma idade de Denethor e parecia os reis de Gondor de antigamente. Ele era um gênio da guerra e conquistou a confiança e o afeto de Ecthelion e do povo, e muitos gondorianos viam ele e Denethor como rivais. O estranho falou a favor de Gandalf, em quem Denethor não confiava nem um pouco. É possível que Denethor tenha descoberto que Thorongil era, na verdade, Aragorn II. Se Denethor soubesse que o estranho era o herdeiro de Isildur, ele poderia ter pensado que conspiraria com Gandalf para suplantá-lo. Assim, Denethor não lamentou quando Thorongil desapareceu no leste. Em 2976, se casou com Finduilas, a filha do príncipe Adrahil de Dol Amroth, a quem amava profundamente. Ela deu à luz dois filhos, Boromir e Faramir. Ele adorava seu filho mais velho, o Boromir, enquanto Faramir, seu segundo filho, com suas ações e amizade com Mithrandir, muitas vezes desagradava seu pai. Nesse ínterim, Faramir estudou a tradição de Gondor, incluindo os arquivos que somente ele e seu pai podiam acessar. Parte de seus estudos foi dedicada à tradição dos Palantiri. Oito anos após o casamento de Denethor, Excélion morreu e ele se tornou o regente governante. Denethor não era muito bem visto pelos olhos de seu povo em comparação com Thorongil, mas Denethor provou ser um governante magistral. Ele ouvia conselhos, falava pouco e seguia sua mente, mantendo tudo em suas próprias mãos. Apenas quatro anos após a morte de Excélion, Finduilas também morreu. Denethor ficou angustiado e desde então tornou-se mais sombrio e silencioso. Além disso, ele antecipou o ataque de Sauron durante sua época e precisava desesperadamente de conhecimento. Sendo orgulhoso e confiante demais em sua força de vontade, Denethor olhou para a muito proibida Pedra de Anor em busca de conhecimento. O Palantir mostrou-lhe muito do que ele queria ver e seu conhecimento cresceu excessivamente, de modo que o povo o admirava. Mas, eventualmente, Sauron, olhando para a Pedra de Íthil capturada, descobriu que Denethor estava usando o Palantir. Sauron tentou arrancar a Pedra de Anor à sua vontade, mas falhou devido à força de vontade de Denethor, sua integridade e seu direito ao uso da pedra. Mas isso causou um estresse ainda maior no corpo já enfraquecido do regente, juntamente com a aparente invencibilidade de Sauron mostrada a ele pela Pedra e pela maneira de vê-la e então ele envelheceu prematuramente. Denethor, entretanto, olhou não apenas para Mordor, mas provavelmente também para Saruman e extraiu informações do mago em seu benefício, o que Sauron foi incapaz de impedir. Ele também procurou superar Thorong e Gandalf em sabedoria e ficar de olho neles. Entretanto, em todos os assuntos discutíveis de importância interna ou externa, até mesmo Denethor mantinha o conselho e pelo menos ouvia o que os Senhores dos Feudos e os Capitães das Forças tinham a dizer. Mas ele ficou cego para todas as lutas. Exceto a dele e de Sauron, de seu povo e dos Orques de Sauron. Ele desconfiava de todos os seus aliados que não estavam sob o seu próprio governo. E, embora se preocupasse com a sua nação, as suas preocupações eram em grande parte políticas. Ele temia e se opunha a quaisquer rivais em potencial na nobreza, independentemente de suas intenções, e desprezava os homens inferiores. Denethor usava a cota de malha sob as vestes, para evitar amolecer na velhice. Faramir, seu filho mais novo, começou a ter sonhos, falando de Imladris e da ruína de Isildur. Boromir convenceu seu pai a enviá-lo no lugar de seu irmão, e no final Denethor cedeu. Boromir não retornou de sua busca. Ele foi flechado pelos Uruk-hai em Amonhen, e Faramir e Denethor ouviram a trompa de Gondor. Vários dias depois, sua corneta foi encontrada por observadores abaixo do Entágua, dividida em duas. Foi levada para Denethor. Desesperado após a morte de seu herdeiro, ele olhou no Palantir com mais frequência do que o normal, e assim aumentou seu desespero. Sabendo do ataque iminente de Mordor, Denethor convocou os Capitães das Terras Distantes para defender Minestirith. Os Nazgul começaram a sobrevoar a cidade, fora de vista, mas ainda lançando sombras de medo. Treze dias após a morte de Boromir, Mithrandir chegou com o hobbit peregrintuque. Denethor desabafou abertamente sua raiva no início, mas ao mesmo tempo sentiu-se curiosamente atraído pelo hobbit, uma testemunha da morte de seu filho, questionando-o de perto e com desconfiança. Quando Peregrin ofereceu seus serviços em troca do sacrifício de Boromir, Denethor ficou satisfeito e divertido. Depois de examinar a lâmina de mão de Pippin, ele aceitou o serviço do hobbit com cortesia. Ele então confrontou Gandalf. Enquanto jantavam, Gandalf contou sobre a queda de Isengard. Denethor sugeriu suas próprias habilidades para ver o que acontecia no mundo. Ele atormentou o hobbit com perguntas por uma hora e depois deu hospedagem aos convidados. Logo depois, a Ramas foi cercada e Gondor sitiada. Faramir retornou de tarefas em Ithilien e contou a história de seu encontro com Frodo Bolseiro dois dias antes e de sua viagem a Kirith Ungol. Ao ouvir o nome deste lugar, o próprio Gandalf parece extremamente inquieto. Seguiu-se uma discussão sobre o assunto entre Denethor, Gandalf e Faramir, na qual Denethor revelou que havia adivinhado mais do que foi dito por seu filho. Ele notou que Faramir olhou para Mithrandir para entender se ele estava falando demais. Denethor sabia sobre o anel e estava ciente da missão de Frodo. Ele acusou Faramir de condenar seu povo à morte certa e disse a Gandalf que neste assunto ele teria decidido esconder o anel. Não para usá-lo ou destruí-lo, mas para escondê-lo. Percebendo o cansaço de seu filho, Denethor permitiu que Faramir descansasse durante a noite. Denethor nunca disse explicitamente que gostaria que Boromir vivesse e Faramir morresse. Quando questionado por Faramir, ele disse que gostaria que seus lugares fossem trocados. Assim, se Boromir estivesse em Ithilien, ele teria lhe trazido um poderoso presente, o anel. Num conselho realizado no dia seguinte, Faramir foi enviado para fortalecer a guarnição de Osgiliath. A decisão não foi tomada pelo próprio Denethor, mas pelo conselho, liderado por Denethor, mas do qual Faramir participou, concordando no final com a vontade de seu pai. Faramir recuperou o terreno perdido até o Anduin, mas logo enfrentou novas tropas de Minas Morgul e Harad, lideradas pelo Rei Bruxo, um mestre estrategista e de presença terrível. Faramir foi rechaçado para os Fortes do Passadiço, mas estes caíram, e Faramir foi forçado a recuar, tendo perdido um terço de seus homens. A retirada foi perseguida pelos Nazgul, e Faramir foi ferido quase até a morte por uma flecha do sul que se pensava ser um dardo envenenado. Depois que Ymirahil trouxe para ele o corpo de Faramir quase morto, Denethor cedeu ao desespero e parecia não estar interessado em nada além da vida de seu filho. Enquanto as defesas externas dos campos de Pelennor desmoronavam em muitos pontos, ele olhou para o Palantir. Ele encontrou o inimigo mais forte do que nunca em todas as frentes, e temeu que o Anel estivesse em suas mãos. O céu está preto e Frodo foi capturado em Mordor. Denethor, de repente, pareceu anos mais velho e sua vontade quebrou. Ele abandonou a liderança da cidade para Gandalf e Ymirahil, ficando ao lado de seu filho na Torre Branca, pensando que tudo estava perdido para sua família, sua cidade e seu povo. Roran foi isolada e não pôde ajudá-los. O primeiro círculo também estava em chamas. A última informação foi o gatilho final para o suicídio de Denethor. Ele preparou uma pira para ele e Faramir em Hrathdinen. Seu intento foi prejudicado por Beregond, um de seus próprios guardas da Cidadela, e por Gandalf, que removeu Faramir da pira. Quando Faramir chamou seu nome, Denethor parecia disposto a abandonar seus planos suicidas. Mas, de repente, ele ergueu o Palantir e profetizou a destruição de Gondor, reconhecendo que um novo inimigo estava prestes a chegar, os Corsários de Umbar. No discurso final a Gandalf, ele disse que gostaria que as coisas fossem como sempre foram em sua vida, ser um administrador governante de uma cidade livre, governando em paz e com seus filhos, senhores de sua própria vontade. Mas se ele tivesse que ver sua cidade nas mãos de um rei ilegítimo e seu filho transformado em aluno de um mago, então ele preferia não ter nada e decidir como acabar com sua própria vida. Ele pegou a vara branca de seu cargo e quebrou-a no joelho, jogando-a nas chamas, simbolizando o fim de sua administração e o fim do governo dos regentes. Ele então se deitou na mesa com o Palantir no peito e morreu. Dênisor foi imaculado por mera política, daí seu fracasso e sua desconfiança em Faramir. Tornara-se para ele um motivo primário preservar o regime de Gondor, tal como era, contra outro potentado, que tornara a si mesmo mais forte e deveria ser temido e oposto por essa razão do que por ele ser cruel e malévolo. Dênisor desprezava homens inferiores, e pode-se ter certeza de que não fazia distinção entre orques e os aliados de Mordor. Se tivesse sobrevivido como vencedor, mesmo sem o uso do anel, ele teria dado um longo passo para tornar-se um tirano, e os termos e o tratamento que ele daria aos povos iludidos do leste e do sul teriam sido cruéis e vingativos. Tornara-se um líder político, isto é, Gondor contra o resto. Faramir sobreviveu, e a cidade não caiu devido ao aparecimento oportuno dos Rohirrim e dos Dúnedain com Aragorn II. Faramir manteve o título de regente, mas não de regente governante, pois ele reconheceu o direito de Aragorn de subir ao trono. Salvando a vida de Faramir, Eowyn e Merry usando Athelas, Aragorn foi reconhecido pela primeira vez como o rei pelo povo de Minas Tirith, antes que pudesse realmente reivindicar o título. A reação de Faramir à morte de seu pai não está registrada, mas disse que a notícia de sua morte não lhe foi dada nos primeiros dias de sua recuperação, para não entristecê-lo. E aí Então é isso, pessoal! Essa foi a história do grande, porém decaído, Denison II, o regente de Gondor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu gostei, ative o sininho e não perca mais nada. Curtam-nos com um beijo no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON